Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde e boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e ele há de querer, e isso vocês não tenham dúvidas nenhuma. E você que quer acompanhar o nosso canal lá no Instagram, é arroba guruzinha linda 58. Então, gente, vamos aqui as nossas resenhas sem muitas delungas. Mas antes disso, gente, se vocês quiserem e poderem ir lá no canal Só Verdade, tá bom? É o canal do meu marido, mas que de vez em sempre, aliás, todos os dias tô postando vídeo lá também, tá bom? Se tiverem dificuldade de encontrar, é só ir na comunidade do nosso canal, que ele está compartilhado lá. Então, bora as nossas resenhas sem muitas delungas, né? Gente, mas o barraco tá pegando fogo, gente. Nossa, cada dia uma treta diferente, né? E essa treta de hoje é do canal Menina Mulher, né? Que de mulher não tem nada, é a menina moleca mesmo. Não gosto de fazer resenha dela, porque ela não merece ser resenhada, mas eu não posso deixar passar esse branco, né? E, gente, senta que o babado é forte. Muita gente não conhece ela, por quê? Porque o canal dela começou a crescer. E por causa das mentiras dela, né? Dos levantamentos de falso que ela faz com as pessoas. Inclusive, eu tenho alguns beijões feitos contra ela. A maioria das pessoas deixaram o canal, por quê? Porque não aguentaram tanta mentira, né? Porque a pessoa mente que nem sente, gente. Toda hora um barraco diferente pra levantar o canal, mas na verdade fez, foi afundar. Então, mas ela tá dando pra tirar um dinheirinho mais ou menos. Não tanto como ela tirava antigamente, mas ela tá tirando dinheiro bom ainda. Aí, a mulher, gente, pegou, quebrou toda a moto que, dizendo ela que era dela. Mas que o ex tinha ficado com uma moto pra poder trabalhar e ajudar com a alimentação dos filhos. E parece que ele não tava fazendo isso. Parece que ele não tava gostando de trabalhar, né? Como ela mesmo fala. Tem um vídeo, gente. Ele vazou um vídeo na internet. Onde eu tenho esse vídeo. Inclusive, vou postar até lá no Instagram. Ela quebrando a moto, ela brigando com ele. E nesse vídeo, gente, ele diz que é... Ela diz que ele já tentou... É... Colocar veneno pra ela, sabe? Veneno pra ela. Não sei nem se eu posso estar falando isso aqui, gente. Ficar da diretriz. Ela falou com todas as palavras que ele já quis... Colocar coisa na comida dela. E outra coisa que ela falou lá, gente. Que eu achei, assim, um absurdo. Ela disse que ele batia nela no meio da rua. Engraçado, né? Gente, lembrando que eu sou contra. Nossa, eu fico possessa, gente. Quando eu vejo um homem judiando com a mulher. Mas fico mais possessa ainda. Quando essa mulher aguenta isso calada, engole. E, gente. E ela não é tão donadona aguentar? Aguentar parrufada no meio da rua? Só sei, gente, que ela fez o maior espetáculo. Juntou gente. Gravaram. E ele tacou na internet, gente. Esse vídeo vazou na internet. Tem ela lá, acabando com a moto. Segundo ela, disse que ele até trocou a moto, né? Que a moto não era dele. Era dela. Por uma mais velha. Essa que ela quebrou. É uma moto verde. E ela tava dizendo lá que... Ia vender, queria a moto, né? E ele não dava a moto. Que era pra comprar alimentação pros filhos. Que os filhos tavam passando necessidade. E aonde é que ela enfia, gente? Todo esse dinheiro que ela ganha do YouTube? Menina, onde é que ela faz com esse dinheiro? Ela mesma não disse em um vídeo que ganhava 15 mil reais, 12 mil reais? Sim, as visualizações baixaram, com certeza. Mas vocês podem terem certeza que uns 7 mil ela tá ganhando sim. 8 mil. E o que que essa criatura faz com esse dinheiro? E não esquecendo, gente, que lá no vídeo ela tá com um short preto, com a bunda toda de fora, gente. Com a bunda toda de fora, quebrou na moto. É triste, viu? É triste. Uma criatura daquela tem 18 anos agora, né? Quando ela aprontava muito, ela tinha 17. Porque ela achava que com 17 não iria dar pior pra ela, né? Mas pior que deu. Nessa semana passada, gente, ela não teve o que fazer. Falou que tinha separado do atual dela, que tinham brigado, depois voltaram de novo, depois separaram de novo, depois voltaram. Eu só sei, gente, que com isso foi bem umas 3 vezes. Mas por que que ela faz isso? Pra ganhar visualizações, sabe? Mente que nem sente. Ou será que ela tá fazendo isso pra ver se os inscritos mandam algum dinheiro pra ela? Porque quem acompanha ela desde o comecinho sabe que os inscritos mandavam dinheiro, né? Faziam pix pra ela poder fazer supermercado. Porque ela aparecia chorando, sabe? Nos stories, nos vídeos. Dizendo que não tinha dinheiro, não tinha com quem comprar nada pra dar aos filhos. E aí, né? Vamos esperar aí a cena dos próximos capítulos, como eu falei. É uma cena, assim, lamentável, gente. Lamentável. Só vocês vendo mesmo, pra vocês verem. Pra vocês sentirem o clima lá. Mas que baixaria, né, gente? Não seria melhor ela levar os documentos da moto na delegacia, fazer um BO e pegar a moto de volta? Vocês lembram quando, muitas vezes, eu disse que ele era preguiçoso, que o ex-marido dela não trabalhava? E ela dizia que ele trabalhava? Pois é. Pois ela tá dizendo lá no vídeo, né? Nesse vídeo que foi vazado, que ele nunca trabalhou. Tá aí, pra vocês verem, né? Uma hora a verdade aparece. E como aparece? Ou será que ele tava andando com alguma mulher na garupa? E ela soube, soube. E criou essa revolta, né? Pra quebrar a moto. E depois vem dizer que queria vender a moto e ele não dava pra comprar alimentação pros filhos. Sendo que ela ainda recebe do YouTube e não é pouco. Não é muito pouco, não. É a pergunta que não quer calar, né, gente? Será que ela viu ele ou alguém foi falar pra ela? Porque ela tava irada, viu? Ela tava com raiva. Mas só que eu achei, gente, que ela deveria ter batido com mais força. Né? Ela tava batendo com um ferro na moto. Mas a moto ficou bem danificadazinha, né? Mas pra quem tava com muito ódio, deveria ter feito mais. Ai, gente, eu não aguento, sabe? Essas coisas da internet. Nossa, meu Deus do céu. Quando a mulher é desequilibrada, gente, eu ouço. Não tem homem que aguente. Tem homem que deixa a mulher. Por quê? Porque a mulher não tem equilíbrio, né? Não tem equilíbrio emocional. Qualquer coisa que é... Que agredir. Essas coisas assim, né? E eu não tô falando só dela, não, gente. Tô falando de várias, várias e várias e várias. Conheço uma. Que isso faz muitos anos. Eu acho que eu tinha uns 17. Ela pegou a bicicleta do marido e quebrou toda. Por quê? Porque ele tava andando com a mulher na garupa da bicicleta. Aí, na hora que eu vi a menina moleca fazendo isso, eu lembrei. Ah, será que não pegou ninguém andando na moto dele? Na moto dele, não. Na moto dela, né? Será que não tinha ninguém na garupa? Por isso que ela tá desse jeito. Aí, ela botou lá nos stories que tinha levado a filha no hospital. Sempre é isso, gente. Sempre a mulher inventa esse tipo de conversa. Pra ter visualizações. Se ela tivesse levado o canal dela legal, sem mentiras, com certeza ele não tava de ladeira abaixo como ele tá hoje. Pois é isso, gente. Acho que eu não tenho mais nada pra falar sobre a moleca, né? Sobre a menina mulher. Que é a menina moleca, porque de mulher não tem nada. E se vocês gostarem, dá um joinha. Não esquece, gente, de se inscrever no nosso canal. Que eu vou agradecer imensamente do fundo do meu coração, tá bom? Beijão, gente. Fiquem com Deus. Que vocês tenham um dia belíssimo, abençoadíssimo, tá? Na graça de Deus. Beijão. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.